Olá, no episódio anterior do programa Urbanidade. Vimos como os mobiliários urbanos, além de úteis, podem decorar o espaço. Um bate-papo com Peter Kromström para refletir sobre como será o futuro das cidades. E como as hortas sociais mudam a vida das pessoas. Antigamente, a praça era ponto de encontro. Não tinha shopping center. Queria encontrar alguém fora de casa? Era só ir para a praça. Com o tempo, isso mudou. Mas ela, a praça, continua com seu charme. Em Fortaleza, mais de 320 foram adotadas por coletivos de moradores ou associações e empresas. Hoje, vamos falar sobre elas e sobre a falta que elas nos fazem em tempos de pandemia. Vamos conversar também com Ana Caroline Nogueira, do IFAN de Sobral, sobre patrimônio histórico. E para começar, vamos falar sobre como a gastronomia resgatou um antigo hábito de levar as turmas a se encontrarem nas praças. Comer na rua vai muito além do que pagar mais barato pela refeição. Tem aquele momento que a gente ama de convívio social, experiências diferenciadas. Isso também faz parte da urbanidade. André, o que te atrai na comida de rua, na gastronomia de rua? O que você mais gosta? Eu gosto da diversidade, porque quando você tem várias opções, acaba que sendo mais interessante. Você vai para um local e você prova de tudo um pouco, aí acaba que gostando. Fala um pouco para a gente desse momento de encontro que você tem com seus irmãos, enfim, aqui. Sim, a gente sempre se encontra com a família e é bom porque a gente traz cachorro para passear, a gente traz as crianças para se divertir. É um local bastante espaçoso. E esse momento para mim acaba sendo o momento de encontrar a família, de encontrar os amigos, de passear com as crianças. E é isso. Dona Celiane, a senhora já é uma veterana das pracinhas, da culinária de rua, da gastronomia de rua. A senhora tem quantos anos aqui nessa pracinha? Nessa aqui eu tenho uns 5 anos. O que é que tem diferente, assim? Qual é o gostinho de trabalhar na rua? É gostoso lidar com o público, pessoas maravilhosas, os clientes são pessoas que a gente conquista cada dia. A gente já tem uma clientela boa e cada cliente também vai chegando, vai gostando do tempero, da comida, uma comida caseira e come uma vez e gosta e volta sempre. Então quem não é cliente, vira cliente. É, volta a ser cliente. Comer a minha comida é cliente. Costuma ser cliente. Nós vamos conversar agora com a Eveline de Alencar. Ela é professora de gastronomia da UFC. Ela que fez, inclusive, um livro de gastronomia de rua. Não é isso, Eveline? Isso mesmo. O livro chama-se Fortaleza da Gastronomia de Rua. E ele foi uma parceria que nós fizemos com o Centro Cultural Bom Jardim. Eu coordeno um programa de extensão chamado Gastronomia Social. E dentro desse programa de extensão nós temos um curso chamado Gastronomia de Rua. E esse livro nasceu a partir desse curso. Então é um livro que tem várias mãos, foi escrito por várias pessoas e eu tive o prazer de coordená-lo. Eveline, como você acha que a gastronomia de rua pode impactar na vida das pessoas? Muito, né? Principalmente econômico. A gastronomia de rua, ela está viva na cultura do Fortalezaense. Nós temos vários espaços hoje que vivenciamos essa gastronomia de rua. Então ela é um meio de trabalho de muitas pessoas. Uma forma das pessoas terem o seu ganho-pão através da gastronomia de rua. E também influencia por conta da convivência, né? Que as pessoas vão ter essa oportunidade de se deliciar com a gastronomia de rua. Existe um ponto que também é fundamental na gastronomia de rua. A higiene e o manuseio correto dos alimentos. Uma coisa que eu observei, assim, na senhora, é que a senhora tem todo um cuidado. Usa a toquinha, usa as luvas direitinho, tem toda uma higiene. Tem que ter um cuidado mais especial ainda, né? Trabalhando na rua. Exatamente. E também na hora de fazer em casa. Porque a comida tem que ser, o cliente comer hoje, ele voltar amanhã. Então tem que ser uma comida muito bem feita, com todos os cuidados de higiene. Que é muito fundamental. Porque o cliente, quando ele vem, ele não precisa só gostar da comida. Ela tem que ser uma comida saudável, certo? Pra o cliente não ter problema quando come a comida. Então isso aí, a gente tem que ter esse cuidado total, com a higiene fundamental. E agora mais reforçado, porque a gente tá em época de pandemia, ainda mais, né? Exatamente. Agora tem que ter redobrado o cuidado. A gente vai conversar agora com o Sani. Ele abriu um negócio com um amigo dele, o Romário, que é bem diferente. Então quer dizer que você tem uma parceria com outro amigo. E como é que vocês fazem? Quem é que prepara os doces? Bem, nós temos a parceria, né? Juntos, a gente é sócio e tal. E a minha mulher de casa faz os doces. Quando a gente vem pra cá, pro Lago, de sexta a domingo, a gente faz nossos doces aqui pra vender pra criançada. Então quem é o público maior, assim? São as crianças? Nosso público maior é as crianças, porque temos doces, né? Pra todas as idades também, entendeu? Temos pra jovens e adultos que passam por aqui, gostam muito da nossa preferência por aqui. Deixam até, a maioria deixam pagos e vai até comer alguma coisa e no final pega um doce pra gente, no final daquele. Aqui na praça você acha de tudo que você gostar. Tanto da parte salgada, como da parte doce também. E pra todas as idades. Qual a importância que você acha que tem pra cidade? Esse tipo de gastronomia, que é gastronomia de rua? Que importância, que elevância que você acha que tem pra zona urbana? Aqui tem uma grande importância pra cidade, pra zona urbana, entendeu? É diferenciado. A praça tá bem evoluída e faz muito sentido. É comum a gente ouvir que determinado prédio foi tombado pelo IPHAN. Esse mecanismo que busca proteger o nosso patrimônio histórico e artístico. Para entender um pouco mais sobre esse instituto que tem mais de 80 anos, o programa Urbanidade conversou com Ana Caroline Nogueira, do IPHAN, da cidade de Sobral. Nós vamos começar agora com a Ana Caroline Nogueira. Ela é chefe do escritório técnico de Sobral do IPHAN, no Ceará. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, com você? Tudo bem também. Explica pra gente o que é o IPHAN e como ele atua. O IPHAN é uma atarquia federal que está vinculada ao Ministério do Turismo. E ele atua com a promoção e a proteção dos bens culturais nacionais. Patrimônios históricos, né? Isso. O patrimônio histórico, ele está dentro de toda a gama do patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele pode ser móvel, imóvel ou natural, assim como o arqueológico. Então, o patrimônio histórico, ele está dentro do patrimônio cultural, é isso? Isso, é. Então, no caso, tem diferença, né, Caroline, entre o patrimônio histórico e patrimônio cultural. Não muito. Eles também, eles têm complementos, digamos assim. O patrimônio histórico está dentro do cultural, é isso? Isso. O patrimônio cultural, ele é tudo aquilo que possui importância pra uma sociedade, um povoado, um povo, uma comunidade, e que conta a história dele. E aí, esse patrimônio cultural, ele pode ser dividido em três gamas, que seria o patrimônio material, aquele que você pode tocar, como a gente explica a população, o patrimônio imaterial, que seria aquele patrimônio que você não pode tocar, e o arqueológico, que seriam os achados dos artefatos, que contam a história de um povo, o estudo da história de uma sociedade. E aí, esse patrimônio material seria o quê? Seria esse patrimônio arqueológico, histórico, arquitetura, as belas artes, artes aplicáveis. O patrimônio imaterial seriam os modos de saberes e fazeres. O modo de fazer um doce, um artesanato, a própria capoeira, que é uma forma de expressão cultural, de um povo, seriam todos esses o patrimônio imaterial. Aquele que você não pode pautar, que você passa de geração para geração. E aí, essa importância de preservar o patrimônio daquela população, daquele povoado ou daquela sociedade. Eu sei que você explicou agora, né, os que a gente pode tocar, digamos assim, os que a gente não pode, né? que tem os históricos, enfim, você já explicou. Mas como preservar esse patrimônio, digamos assim, eu como cidadão, como é que eu posso ajudar a dar continuidade a isso, a preservar, seja ele palpável, né, ou não? Essa é uma forma didática de ensinar o povo o que seria a diferença entre o patrimônio material e o imaterial. E a forma de preservar ele seria justamente através, às vezes, de uma forma da aplicação da lei, que seriam os tombamentos, que aí você tem uma categoria de preservação, de conservar aquele bem para que ele permaneça por várias gerações, sejam elas nesse presente ou as gerações futuras. E aí, no caso do patrimônio material, no caso de arquitetura e de outros bens, artefatos, seria o quê? A preservação e conservação daquele bem, no caso de uma edificação, de não promover interferências que descaracterizem a visibilidade daquela arquitetura ou que danifiquem um tipo de artefato do patrimônio imaterial seria a inscrição desses saberes e fazeres de forma que você registre de alguma forma para que ele seja passado de geração para geração, assim como aquela sociedade passar aqueles ofícios para as novas gerações. E aí, com isso, não se perder aquele tipo de patrimônio imaterial, que seriam as festividades, o artesanato, uma forma de fazer um doce. No caso de Sobral, os fardes são bastante conhecidos na cultura local, que seriam um doce português. O conjunto arquitetônico e urbanístico de Sobral, inclusive, foi tombado em 1999, não é isso? Isso. Qual a importância que você acha que isso tem para Sobral, para a gente, no Ceará? No caso de Sobral, a solicitação do tombamento daquele centro histórico, no caso, sítio histórico de Sobral, foi dada justamente pela própria população. Alguns imóveis haviam sendo descaracterizados e, principalmente, um imóvel que é bastante imponente na cidade estava sendo demolido. E aí, a própria população se moveu a fazer um baixo assinado, solicitar, no caso, a UFAM, o tombamento federal daquela área. E aí, hoje, ele é tombado como um sítio histórico e urbano. Ou seja, ele é tombado em uma área que conta a história do crescimento urbano da cidade. E, assim, também edificações que têm ainda manifestação preservadas de uma arquitetura colonial, de arte nouveau, ecléticas e algumas arquiteturas vistas também originais de Sobral e que são históricas e se mantêm preservadas. É possível, Caroline, essa convivência, assim, digamos, do antigo com o novo, eles conversarem entre si, assim? É totalmente possível. Contanto que o que está surgindo agora, que seria o novo, ele seja executado e analisado previamente até pelo órgão, que no caso é o UFAM. Contanto que ele não promova nenhum tipo de intervenção que se sobrepõe à importância que tem daquele bem que é histórico, que está próximo, talvez, daquela edificação que vai ser construída e que seja nova. E existem vários processos... Ele não pode interferir, né? Tem que conviver. Isso, tem que conviver. Você não pode interferir de forma que tira a importância daquilo que é histórico com facilidade, mas ele pode sim existir naquele contexto, daquela ambiência do sítio histórico. Ok, Caroline, muito obrigada pelo papo com você. Foi muito bom. Até a próxima, tá? Obrigada a você. E com a vontade. Obrigada. Com a pandemia do novo coronavírus, as praças sentiram saudades da população. E nela, um grupo específico sente ainda mais e precisa se reinventar, já que os principais palcos não podem ser utilizados por enquanto. Eu estou falando dos artistas do Teatro de Rua de Fortaleza. Eles conversaram com a gente sobre a importância desse tipo de teatro para a ocupação de espaços e para a cultura da cidade. E também sobre a reinvenção do fazer artístico sem ela. O Teatro de Rua tem um potencial transformador dos espaços urbanos. Provoca movimento, contato e reflexão. Eu converso agora com a Vanessa Gomes, que é atriz e pesquisadora de teatro. Especialista, né? Vai falar pra gente o que é o Teatro de Rua. Um prazer estar aqui com você, Marina. Obrigada pelo convite. Bem, vamos lá pra esse desafio de falar sobre o que é Teatro de Rua, né? Na verdade, existem vários teatros de rua. Então, não existe só uma forma de fazer teatro de rua. Teatro de Rua é uma elaboração, né? Que você pode fazer pesquisas, investigações estéticas, intervenções no espaço aberto, no espaço da cidade. Então, eu desenvolvo pesquisas nesse campo já há algum tempo. E, no caso, junto ao Grupo Teatro de Caretas, que é o grupo que eu trabalho há 22 anos, mas antes disso também já trabalhava com ações de rua. E, nesse caso, a investigação do Teatro de Rua é essa. É como você criar frestas poéticas na cidade, habitar a cidade, interromper fluxos e criar novas formas de olhar pra cidade. No caso do Teatro de Caretas, que existe desde 1998, vocês criaram esse grupo, ele tem uma relação muito forte com as manifestações tradicionais. Explica pra gente como é essas manifestações e como elas se relacionam com a cidade. Bem, o Grupo Teatro de Caretas, ele foi criado em 98 por quatro pessoas, pela Samia Bittencourt, pelo non-sobrinho Galba Nogueira e eu, Vanécia. E nós criamos esse grupo quando nós trabalhávamos no teatro junto com o Oswald Barroso, que é um pesquisador renomado aqui do Ceará, reconhecido no Brasil inteiro, como um pesquisador atuante nesse campo da investigação da correlação entre as manifestações tradicionais populares e o teatro, a cena teatral. E, nesse período, a gente trabalhava já com ele. Eu comecei a trabalhar com o Oswald, no caso, em 92, eu já fazia as pesquisas e trabalhos de teatro. E, quando o grupo surge, ele surge envolvido com essas questões relacionadas às referências das manifestações. Nós trabalhamos com outras pontuações também, relacionadas à memória, à política, à performance, mas a investigação sobre as manifestações tradicionais, elas têm eco no nosso trabalho, porque nós reconhecemos os mestres e as mestras como fundadores e alimentadores de uma forma de fazer arte, que congrega a arte juntando diversas linguagens. Hoje, a gente tem diversos avanços nesse pensamento, de compreender que essas manifestações são retratos, recortes, mas que também são espaços de pesquisa, performativo. Então, da arte mais atual, que é entender o que é a performance do corpo, da fala, da música, tudo isso a partir do corpo. Porque tem um elemento interessante dessas referências que a gente busca, é a atuação do brincante, é o corpo desse ator, como é que ele se forma desse ator e dessa atriz, como é que se forma, como é que aciona os elementos de presentificação. Conta para a gente os desafios de ser uma mulher pesquisadora, atriz, no teatro de rua. Nós estamos vencendo e avançando diversos desafios. Eu sempre trabalhei com teatro e trabalhei também, sempre trabalho como professora, como educadora. E é um desafio nós estarmos nos espaços de pensamento e nos espaços também que tem essa disputa de narrativa. Então, fazer teatro de rua é também esse espaço. Então, assim, a gente entra na rua com os nossos corpos, com a nossa pele, com o nosso cabelo e também com essa questão sobre ser mulher. Já passei por diversos desafios que estão relacionados a isso, de por que tem uma mulher à frente de um grupo, cadê os homens que estão à frente desse grupo, né? Então, existem essas questões, mas a gente também está aí para avançar, para lutar e para também defender essa pauta e essa questão que tem a ver com a nossa vida. Então, o grupo tem uma maioria de mulheres, né? Que é a Vera Araújo, a Rebeca Lúcio, a Isabela Teixeira, a Juliana Santana. E tem também homens que estão junto com a gente, né? Que é o Nuno Sobrinho, Beto Menês, assim como outras pessoas que colaboram com o teatro do Teatro de Careta. Como é que a montagem influencia na escolha dos espaços e até na possível participação do grupo, do público, na interação com o público? Perfeito. Muito boa essa pergunta, porque o espaço da rua, ele faz exatamente isso que você fala, que é a aproximação. A rua é um espaço onde você não organiza quem vai ficar assistindo o seu espetáculo. Então, as pessoas param, se elas acharem interessante. Elas estão passando como transeuntes e elas param, olham para você, assistem o espetáculo. A partir desse momento, elas são espectadores ou espectadoras. E dependendo da postura que elas tomam, elas podem estar participando. Então, pode ter essas três fases, como você enquanto público, né? Quando a gente pensa em um espetáculo, a gente pensa que nós precisamos estar afetados para afetar as pessoas que vão estar ali naquele espaço urbano. E para o espaço da cidade, é um espaço que é inóspito para o teatro. O espaço da rua, ele não está esperando que chegue um espetáculo. Ele tem uma consolidação. A instituição, ela está colocada como praça. Quem é que habita essa praça, o que é que pode ter ali, se tem som alto, se pode parar um equipamento, se você pode parar ali naquele espaço. Então, o espaço da rua é um espaço que você tem que vencer os desafios de estar naquele lugar. E aí, quando você diz assim, como é que é montar um espetáculo pensando em como fazer com que as pessoas participem ou se integrem ou fiquem atentas? Bem, primeiro você tem que criar um espetáculo que você trate sobre algo que, primeiro, como eu falei, ele afete. Então, tem que ser algo que você acredite, né? E também pensar sobre o que você vai mobilizar as pessoas. Então, é essa a lógica que a gente usa também. Então, a gente busca criar potências para os espaços da arte, para o que a gente mobiliza também como artistas, então, participando de políticas públicas, participando de movimentos populares, mas com esse sentido, de que a gente está aí com esse intuito também de se transformar, de nos melhorarmos como pessoas e como atuantes em sociedade também. Obrigada, viu, Manécia? Tudo de bom aí pra ti. Foi ótimo. A escritora e ativista canadense Jenny Jacobs dizia que as cidades têm capacidade de prover algo para todos, somente porque e somente quando são criadas para todos. Que, em breve, todos possam ocupar as praças, as ruas, quando for mais seguro para a nossa saúde. Enquanto isso, esperamos. E eu espero você no próximo programa Urbanidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri